Esse vídeo exige muita atenção, mas eu quero que você preste ainda mais atenção no que eu vou falar pra vocês. Eu tô falando desse CONIC, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que tava na reunião do Senado com o PT, com o pessoal da CNBB e das outras igrejas, e também da Visão Mundial. Eles produziram um documento chamado Hospitalidade Eucarística, que é um documento próprio deles, no qual eles dizem, verifiquem vocês no documento, nós, representantes das igrejas membros da CONIC, que inclui a CNBB, reunidos num seminário sobre Hospitalidade Eucarística, queremos compartilhar os resultados dessas reflexões. E aí eles então começam a discutir questões, as conclusões, aliás, doutrinárias, que eles verificaram as seguintes convergências entre igreja ortodoxa, anglicana, presbiteriana, batista, católica, e eles dizem o seguinte... Sobre a presença real de Cristo na ceia. Olha o que eles dizem. Nenhuma igreja defende uma doutrina da presença real meramente simbólica de Cristo na Eucaristia, mas sim real e sacramental. Agora, preste atenção, católicos do meu Brasil, você que é fiel, que banca a campanha da fraternidade, que faz parte da CNBB, que faz parte do CONIC, veja isso que eles dizem. Há, é verdade, diversas formas de expressar a presença real de Cristo, mas todas realçam que quem participa da mesa do Senhor recebe o próprio Cristo. Ou seja, não importa se é uma Eucaristia católica, não importa se é uma Santa Ceia batista, não importa se é uma consagração anglicana, é tudo a mesma coisa. Então, aquele sacramento, aquela consagração que o padre faz no momento da Eucaristia, aquilo não faz diferença, segundo eles. Outro ponto é o conceito de sacrifício que eles já colocam entre aspas. Eles dizem que o aspecto sacrificial constitui uma dimensão inerente à Santa Ceia. No entanto, atenção, católicos, não se entende esta, a Santa Ceia, como a repetição do único sacrifício redentor de Cristo. Católico, você que é fiel, você que acredita que a CNBB é um órgão que representa a igreja católica, veja o que a CNBB assinou. A CNBB está dizendo, assinou este documento aqui, dizendo que na missa não é um sacrifício. Então, quando você reza na igreja com todos os fiéis, o mundo inteiro reza isso, o Senhor recebe em tuas mãos este sacrifício, na verdade, isso para eles não significa nada. Como se fosse um negócio, um culto protestante. Vale o que está na sua cabeça, não importa, não tem nenhuma objetividade ali. Assim, para mim isso passou dos limites, gente. Agora a coisa ficou séria mesmo. É a respeito da transubstanciação, ou seja, da presença real do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Você quer saber o que a CNBB assinou neste documento aqui, junto com as outras igrejas? Eles disseram, por exemplo, que ainda que não se possa afirmar estar de todo superado de senso, ou seja, discórdia na questão em torno desse termo da transubstanciação, é possível dizer que ele já se deslocou para a periferia das considerações doutrinárias. Ou seja, parece que isso não é nem uma questão de doutrina na igreja católica. E eles dizem, teólogos católicos entendem o termo transubstanciação como uma fórmula filosófica adequada para determinado tempo e lugar e que visava realçar precisamente a presença de Cristo na Santa Ceia. Ou seja, a transubstanciação é simplesmente um conceito filosófico para expressar a presença de Cristo. Na verdade, não tem Cristo ali. É por isso que a gente vê esses abusos litúrgicos. É por isso que a gente vê essa maluquice começando a acontecer na igreja. Porque a CNBB, pelo menos a cúpula da CNBB, não digo toda a CNBB, está participando de grupos como esse aqui. Então, o doutor Angélicos, Santo Tomás de Aquino, que eu estou com a suma teológica aqui, quando, por exemplo, ele escreveu aquela música maravilhosa Panes Angélicos, na verdade, aquilo era só uma brincadeira. Santo Tomás, na verdade, está rolando na tumba por um absurdo desse gente. O que é isso que está acontecendo no CNBB? Vocês devem explicações aos fiéis. Explicações ainda mais para esse ponto que vocês estão apoiando aqui nesse documento de hospitalidade eucarística a respeito do ministério. Dizendo, por exemplo, que para algumas de nossas igrejas, a questão do não reconhecimento da validade do ministério de outras igrejas, ou seja, de igrejas batistas, protestantes, etc., ainda é o ponto-chave que impede o reconhecimento da validade da celebração da ceia do Senhor, presidida por ministros e ministras femininas de outras tradições. Ou seja, o que é que eles estão sinalizando aqui? Que a coisa mais linda do mundo, mulher celebrar a missa, que a coisa mais linda do mundo, ter um anglicano, um batista, um presbiteriano, um ortodoxo, todo mundo celebrando em volta da mesma eucaristia. E não é, então, de se esperar que isso venha acontecendo. Foi o que denunciou, por exemplo, o site Fratres e Nuno, denunciou com razão, aquilo está corretíssimo, o que eles disseram, aquela celebração que aconteceu lá na 41ª Romaria da Terra no Grande do Sul, onde tem vários sacerdotes ali celebrando a missa, e tem duas mulheres no meio. Vocês acham que isso surgiu do nada? Para mim, isso aí surgiu em função de um documento assinado pela CNBB chamado Hospitalidade Eucarística. Tudo isso rola também com o dinheiro da Campanha da Fraternidade. Não é, no mínimo, estranho, gente, tudo isso que eu descrevi para vocês está acontecendo justamente nesse período que o PT perdeu 64% das prefeituras, que o PT perdeu o dinheiro que ia para os sindicatos, que são grupos de apoio deles, por causa do fim da contribuição obrigatória, que o PT perdeu completamente a credibilidade depois que a Dilma foi empitimada e não sofreu o golpe, depois que o Lula foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro e agora foi condenado pelo TRF, 4 a 12 anos e 1 mês, agora que o movimento conservador, o movimento cristão, o movimento católico, o movimento liberal, todo mundo crescendo. Gente, não é no mínimo estranho tudo isso acontecendo? É. Será que não está na hora da CNBB reinventar a Campanha da Fraternidade e fazer com que os fiéis participem da decisão dos temas, da via saco do que vai ser isso? Porque fica lá, sei lá, o padre Luiz Fernando Silva, o outro assessor político, o amiguinho do PT, etc., tudo reunindo o tema e nós temos que engolir aquilo goela abaixo? Será que a CNBB não tem que reinventar isso? Ou ela reinventa isso? Ou que acabe-se a Campanha da Fraternidade? Porque o tema do próximo ano, gente, não sei se vocês sabem, já está decidido, vai ser Fraternidade e Políticas Públicas. O que vocês acham que vem de novo? O que vocês acham que vem? Vem esquerdismo de novo! Vem politização da fé de novo, minha gente! Então eu vou propor duas ações simples demais para vocês que assistiram a este mini documentário sobre a CNBB no Banco dos Réus. Eu quero que vocês façam uma coisa. Bom, o meu bispo, o da Arquidiocese aqui de Londrina, Dom Gerimes e Tannis, já está exposto, os fatos foram apresentados. Ele já foi cobrado disso e continuará a ser cobrado. A pergunta é, o seu bispo, qual é a posição dele em reação à Campanha da Fraternidade e a tudo isso que eu apresentei para vocês? Ele é a favor? Ele é contra? Ele já se pronunciou ou não? Cobre um pronunciamento do seu bispo. Cobre mesmo! Ligue! Fale para o pessoal do bairro, para todo o pessoal da paróquia cobrar uma posição dele. E a segunda ação que eu quero que vocês façam é ligar para a Nunciatura Apostólica e cobrar uma posição do Núncio Apostólico. Porque o Núncio Apostólico não é um conselho autorizado. Ele é responsável pelos bispos aqui no Brasil e deve ter uma palavra sobre isso, tomar uma atitude naquele pode. É que ele deve, porque o escândalo já passou do limite. Considere aquelas doações que eu mencionei no começo. Considere o evento da SEBS com 60 bispos aqui em Londrina que aconteceu. Considere, por exemplo, a Campanha da Fraternidade, aqueles abusos da Via Sacra. Considere aqueles grupos bíblicos que estão sendo usados para alastrar tudo isso no Brasil inteiro. Considere as reuniões que o PT teve com o pessoal da CNBB. As heresias do CONIC que a CNBB assinou. A visão mundial que a CNBB é parceira. Considere tudo isso que eu apresentei para vocês. Cobrem o Núncio Apostólico. Núncio, Dona Anielo, por favor, se pronuncie. Pessoal, lembra que eu falei sobre a coleta da Campanha da Fraternidade? Pois é. No Domingo de Ramos vai acontecer isso agora. Daqui a pouco, daqui menos de 30 dias vai acontecer isso aqui no Brasil. Em nenhum momento neste vídeo eu falei para você não doar o seu dinheiro para o Domingo de Ramos na coleta Nacional da Solidariedade. Agora, eu lavo as minhas mãos. Eu não vou pensar por você. Você, a partir de tudo que eu mostrei para vocês aqui, vocês vão decidir se vocês querem doar o seu dinheiro para eles ou não. Se vocês querem doar isso para uma instituição de caridade ou não. Se vocês querem dar esse dinheiro para o parco da sua região ou não. Se você quer dar esse dinheiro direto para o parque de Ossésio ou não. Isso é uma decisão sua. Decida com a sua própria consciência, diante de Deus e diante de si mesmo. Você deve ter ouvido muitas vezes, como eu já ouvi, que esse tipo de vídeo com essa apresentação de fatos quebra a unidade da igreja. Eu preciso dizer uma coisa para você. Sabe o que quebra a unidade da igreja? Esses fatos que eu apresentei, essas coisas todas, a negação da transsubstanciação, a negação do sacrifício, esse ecumenismo bagunçado, maluco, sem propósito nenhum, essa politização excessiva, esses acordos, esses dinheiros mal explicados. Isso sim quebra a unidade da igreja. Você sabe qual a unidade que a gente busca? A unidade com o magistério, com a tradição da igreja e com as escrituras. Tudo centrado na liturgia. Porque assim, a gente sabe que tem hierarquia e nós devemos obedecê-la. Mas o próprio São Tomás de Aquino diz uma coisa importante num texto da Suma Teológica, na questão 33. Ele diz o seguinte, não se deve obedecer ao prelado contrariando um preceito divino. Ou seja, se uma autoridade da igreja desobedece um preceito divino estabelecido, a gente não pode obedecê-la. Porque senão vai pecar ele e vai pecar a gente. Então, fico alerta. Pessoal, boa quaresma, fiquem com Deus e lembrem-se de que São João Paulo II disse que nós devemos defender a verdade, nem que voltemos a ser doze de novo.